Agora, vamos de insanizada pegar 5 facas pra sortear pra vocês, tá? Mês passado a gente sorteou 5 classics, 3 mais de entrada, digamos assim, que foi a Brasas, a Forest 3D Pet e a Boreal Forest. Uma Stained, meio termo, e uma Slaughter, ó. Então hoje eu tava pensando em pegar Survival, tipo uma... Dá pra pegar uma Fade pro Substeer 3, Crimson Web pro Substeer 2, e aí o padrão pro Substeer 1, que no caso é Forest 3D Pet, Brasas, Boreal Forest. Padrão. Aí são 3 pro Substeer 1, uma pro Substeer 2 e uma pro Substeer 3. 5 mil reais. 5 mil reais não é bora, velho. Cês merecem. Então mó moral pro Paulinho, vamos. Guys, pra quem não conhece o insanizada, o Insane tem creche, tem roletinha, tem o lava, tem o upgrade, tem caixa, tem jackpot. 100% de bônus no primeiro depósito usando o cupom Saulo e 30% de bônus em todos os seus depósitos usando o cupom Saulo 30. Todos os depósitos você fizer 30% de bônus. Cupom Saulo, 100% de bônus no primeiro depósito, fechou? E você também usando, no Insane, usando o cupom Saulo e o cupom Saulo 30, você também participa do sorteio mensal. Só se você quiser, né? É o sorteio de uma M9 Doppler Phase 3 que vale 7.300 reais pra todo mundo que usar o cupom Saulo e o cupom Saulo 30 no Insane. Cada dólar depositado, uma chance de ganhar padrão como vocês já estão acostumados. Coisa linda, coisa linda esse M9. Bora lá então agora. Primeiramente, eu vou pegar skins de 50 dólares. Mano, a gente precisa de uns mil dólares pra pegar todas as facas que a gente quer. Ah, Saulo, por que você simplesmente não vem e pega e sai fora? Porque a gente precisa de Saulo pra nós gerar mais conteúdo e pegar mais skins pra vocês, né? Vou jogar 50 dólar no verde, 50 dólar no rifle, 50 dólar no vermelho. Agora vai vir vermelho, velho. Vermelho rifle, que daí vai pagar 7x e mais o 2x. Vermelho, legal. Ah, foda-se. Consegui, só consegui jogar 50. É, eu ia trocar a lenha, só que faltou. É bora. 50, 50, 150. Eu vou seguir no vermelhinho, guys. Segui no vermelhinho, tranquilão. Passou o verde. Ai, preto! 250 dólares, eu vou no preto. Ô, China, esse safado meteu 30 dólar no vermelho. Mamô, China! Tá querendo vir contra o rei, pô! Pelo amor de Deus, China! Só consegui entrar no verde e no vermelho. Tá, tá, entramos na... Legal, 350 dólar, porra! Legal, legal, legal. E, ó, você paga 7x. Não deu tempo de entrar no vermelho. Eu entrei só no verde e no rifle, no caso. Ih, verde. Preto. Uhul! God. God, 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 vamos. Verde. Rifle. Preto de novo, irmão. Uhul! Tá, voltamos pra 2 e do zen. Agora eu vou, acho que, tirar um pouco o pé. Vou, tipo, 150 no vermelho. Tá, podia ser o rifle vermelho, né? Que nós ia ganhar dos dois lados, mas do mesmo jeito pagou, pagou bem. Vou no vermelho. E o China veio comigo agora. Bora, China. Vamos forrar junto, China. Bora, China! Vamos, China! Tamo indo, tamo indo bem. Tamo indo bem. Bora. Vermelho de novo. Uhul, agora eu joguei trezentão. Nossa, tô com pouca skin barata, velho. Uhul! Vamos! Vamos! Eu preciso comprar as skins mais baratas, velho. Vermelho. Eu preciso vender essas skins. Vermelho! Uhul! Vamos! Eu preciso de uma skin de 50 dole aqui. Bora. Ai, não deu tempo de ir no vermelho. Tá, eu ia no vermelho de novo. Tá! Nossa, eu ia pegar dos dois lados. Mas tá bom, pagou 350 dole. Show! Tamo com 3 mil. Bora, clã! Mano, agora é preto, mano. Cinco vermelhos seguido. Vamos, guys! 3 e 200. Acabou. Eu falei que eu precisava de mil pra pegar as facas pra sortear pra vocês, certo? Eu comecei com 2 e 200. Tamo com 3 e 200. Lucramos 1 mil. Vou pegar as facas pra vocês. E acabou. 600 dólares que tá aquela Classic Page, né? 535. Qual o link do Insane? Exclamação Insane aí no chat da Twitch. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, o link tá na descrição. Tanto o link do Insane, quanto o link do sorteio da M9 pra quem usar o cupom Saulo e o cupom Saulo 30 aqui no Insane. Vou botar lá pro bolso. O Efedral do Insane tava em manutenção. Vamos ver se voltou ao normal. Ó, chegou a fade. Vamos sortear pra quem for sub-tier 3 esse mês aí uma survival fade, guys. Nova de fábrica. Ela é linda, mano. E ela vale 2.810 reais. Daqui a pouco a gente já vai ver ela lá dentro do jogo pra ver quantos porcento fades tais. Mano, perguntar pra vocês. Vocês não preferem uma Crimson Web tier 2, não? A Stained tá mais barata. Eu acho que eu vou de Crimson Web FT aqui pra vocês, velho. Melhor que a Stained, né? Vou pegar as outras duas. Survival. A Scorched. A Forest Trilipet. Tudo FT. E a Boreal Forest. Mas vai chegar a Scorched. Depois eu vou pegar aqui a Crimson Web. Depois eu vou pegar a Forest Trilipet. Depois eu vou pegar a Boreal Forest. Tá lá, velho. Lembrando, guys. Cupom. Saulo. 100% de bônus no seu primeiro depósito. Cupom. Saulo. 30. 30% de bônus em todos os seus depósitos. Agora é só a gente esperar chegar a essa Scorched aqui. Mas no total a gente pegou... Ó, é tudo FT. É tudo FT. Vamos ver no mercado da Stained aqui que fica mais fácil. Brasas. 550 reais. Uma dessas daqui, 562 reais. E uma dessa aqui, 578 reais. Dessas daqui, foi 1.700 reais nessas daqui. Crimson Web, 1.276 reais. E mais a Fade, 2.810. 5.776 de puro lucro. Porque olha o saldo. A gente tá com o mesmo saldo que a gente começou. Depois nós busca mais mil dólar de lucro. E pega. Busca mais mil dólar. E pega. Busca mais mil dólar. E pega. Tudo pra lojinha. Tudo pra sorrir de Apo 6. Todas as skins que eu pego aqui no Insane é pra sorrir de Apo 6. Eu acho que ela tá com bastante porcento fade, tá? Olha o float. Eita. Pô. Deixa eu ver. Pattern 4, 2, 6. 91% fade, mano. 91% float. 0.007. Pode ser nossa. 3 pontinhos. Pode não. Vai ser de vocês. É de vocês. É pra sortear pra vocês essa faca. E basicamente eu tô sorteando pra vocês com o lucro que nós teve no Insane. Então foi meio que do Insane. O Insane está presenteando vocês. A roletinha fez a good. Guys, Insanezada. Link tá aí na descrição. Cupom Saulo. Cupom Saulo 30. E lembrando também pra vocês que SM9 aqui, ó. Putaria SM9, né? SM9 aqui é de vocês também. Pra quem depositar lá no Insane usando o cupom Saulo. É... Que te dá 100% de bônus. E usando o cupom Saulo 30. Que te dá 30% de bônus. Cada dólar depositado com mais chance de ganhar. Então, guys. Insanezada. O link tá na descrição. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou e quer mais, deixa o like e comenta. É nóis, meus lindos. Um beijo e tudo.